Você acha que Salvador, Aladio, se ainda não está preparada para ter uma mulher prefeita outra vez? A Câmara ainda não está preparada para ter uma mulher presidente? A gente... Mas como eu queria ser presidente da Câmara! Mas como eu queria que você fosse presidente da Câmara! Ah, que ia ter coisa naquela casa! Mas, gente, deu no nasa cobra! E quando dá, tira o veneno, né, Aladio? Mas isso tudo depende da correlação de forças, né? É, Matheus, isso é uma questão bem concreta, né? Eu acho que as mulheres têm toda a condição de ser em Salvador. E aqui, nós somos 55% de mulheres. O último levantamento mostrou que Salvador é a capital com o maior percentual de mulheres das capitais brasileiras, né? As outras ficam 53%, 52%, 50%. Aqui a gente tem 55%. Então é preciso fazer jus a essa grande maioria, né? Para a gente exercer a democracia mesmo, as mulheres precisam estar melhor representadas, né? E ainda é uma coisa muito lenta, muito lenta. Embora as mulheres já tenham mostrado, né? Que têm perfeitas condições, iguais às dos homens. Às vezes a gente diz até um pouco mais, porque a mulher tem a capacidade de tomar conta dos filhos... Fazer mil coisas ao mesmo tempo. Fazer mil coisas ao mesmo tempo e dar resultados e fazer as coisas com a mesma qualidade ou até melhor do que os homens, com muito mais carga e exigência de trabalho. Enfim, então eu acho e eu espero em breve a gente ver novamente uma mulher... A gente já teve Litz da Mata, prefeita. Exatamente. Querida Litz da Mata, que aqui já esteve. Minha conterrânea também é de Alagoinhas. É de Alagoinhas. Eu nasci em Nova Sor, como você falou, e me criei em Alagoinhas. Em Alagoinhas, né? Só fui nascer em Nova Sor. Minha avó era de lá, uma cidade maravilhosa também que eu adoro. Eu também gosto, eu conheço. É, é. Pequenininha, mas assim... E eu adoro Alagoinhas. Pois é. Alago Dé. É, Alago Dé. Alago Dé. É, conheço Alagoinha. Gosto demais. Gosto demais de Alagoinhas. Gosto demais de Alagoinhas. Os comentários aqui do chat. Vamos lá. É, Roque Wilson Souza ali, falando um pouquinho sobre os ambulantes, né? Que são maltratados pelos seguranças e pela polícia. Além disso, sofre humilhação também para receber, né? O pós-carnaval, né? Tem isso, esse prazo. É, e aí o do pós também é um negócio complicado, né? Você tá me indicando pra receber uma coisa que você trabalhou. É horrível. E ele concorda com vocês, que é verdade que o povo, né? Não sabe escolher os nossos representantes para a Câmara. Por isso, tem que votar em Aladice. Ah, tá vendo? É, Roque Souza. Roque Wilson Souza. Obrigada, Roque. Obrigada. E a Antônia Margarida, né? Que disse que descobriu a Staralive. E ela disse que quer acompanhar a sua trajetória. Que ela é do PC do B. Seja bem-vinda, Antônia. Acompanhe também o nosso podcast em Nofcast. Acompanhe. Se inscreva. Aí, que bom que você descobriu em Nofcast. Que bom que foi no dia da vereadora Aladice. A gente tem outra pergunta aqui. Também de Itaberá. Vai ser de seu Antônio Geraldo, meu pai. Que é fã desse programa. É. Papai assiste também. O de Lucas também assiste. Aqui, todo mundo assiste. A gente bota todo mundo para assistir. A sogra dele assiste. Hoje é aniversário da minha sogra. Passa seu dever de casa e deseja de barriga. Eu sei que ela não está vendo. Porque hoje ela saiu com o marido e com o neto, que é meu filho. Foi para o clube. Ficaram na piscina. Cinco anos. Faz seis em março. Bernardo. Bernardo. E ela acha que essa altura já deve estar se recolhendo. É. Mas fica o registro. Minha sogra. Um beijo. Muitos anos de vida. E sábado vamos... Sábado tem festa. Vamos torrar uma cerveja gelada. Derrubar a cerveja. Derrubar a cerveja. Aqui, meu pai está perguntando. Meu pai. Seu Antônio Geraldo Bonfim está perguntando. Porque eu sou Matheus Moraes Bonfim. O Moraes é só o nome jornalístico. Mas vai Matheus Moraes Bonfim. Seu Antônio Geraldo diz o seguinte. Olha, ele chamou de moça, viu? Obrigada, seu Antônio Geraldo. Gostei muito dessa moça. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui o WhatsApp. Vai dizer aí, psilítero que me vai perguntar. Era ele. Faz autossalagios, viu? Meu Deus. É... É... Peraí, peraí, peraí. Só pra não me perder aqui. Cadê o WhatsApp? Eu vi só o começo da pergunta. Aqui, aqui ele diz o seguinte. É... Boa noite, filho. Isso aí você disse de exprensa. Boa noite, filho. É... Boa noite, filho. Gostei muito dessa moça. E ela puxou um assunto que há tempos eu não via ninguém falar. Que é a história do socialismo. Que bom que ela não deixa morrer isso. E que bom. Gostei muito dela. Meu pai registra aqui. Um beijo, pai. Obrigado por estar ligado. E fazendo elogios. A moça lá de Souza. Muito obrigada, senhor Antônio Geraldo. Pois é. É... Minha... Eu acho que deve ser o objetivo nosso. É que a gente tenha uma sociedade que não tenha explorados nem exploradores. E que as pessoas valham pelo que são e não pelo que têm. O que atualmente as pessoas são valorizadas pela capacidade de pagamento, né? Pelos seus privilégios, né? É... E isso... Isso não é... Não deve ser o nosso objetivo de vida. Então, muito obrigada. Eu tenho um grande amigo em Itaberaba. Maurício Bodinachuk. Hum... Que legal. Não, de nome assim não. Ele é assistente social. Ah, mas minha mãe deve conhecer que minha mãe... Eu nasci em Itaberaba, passei muitas férias lá, mas o... Eu morei a minha vida inteira aqui. Aqui. E... Né? E... E... Mas ia nas minhas férias. Mas gosto demais. Mas vou perguntar, minha mãe. Maurício, qual o sobrenome? Bodinachuk. Ah, ela deve saber. É um nome diferente. É capaz de... É... É aproveitar e ser um programa familiar. Dá um beijo de minha mãe. Que graças a Deus deu um susto na gente. Mas hoje foi no médico. Tá toda recuperada. O médico disse, é vida nova. A senhora não tem mais nada. Tem que seguir a vida. Glória a Deus e graças a Deus. Mandar um beijo pra ela. Aproveita e manda pra Carol, né? Mandar um beijo pra Carol. Minha irmã, que também tá aqui. Mandar pra minha vida. Pra minha família toda. Que é uma casa das sete mulheres. Só eu que sou. Eu e o cachorro, que é macho. Que é... Que é Bud. É. É... Então um beijo pra Carol, minha irmã, que também tá aqui. Um beijo pra minha madrinha, Irassema, que tá aqui. Fazendo companhia da minha mãe. Nesse tempo que minha mãe tava se recuperando. Não é mandando você embora, não, Sima. Pode ficar. A casa é grande. E Bud, o cachorro. O cachorro que faz xixi no meu travesseiro. Só de ciúme de mim. É. Ainda temos uma rivalidade masculina lá. Ele tem ciúme. Quando tá retado, ele faz xixi no meu travesseiro. É que... Ele é Budogue francês. Aquele que tem o focinho pra dentro. Não late, mas é pirracento que só ele. Ele é pirracento. E ele tá com tanta raiva que eu... Agora tranca o meu quarto pra ele não entrar. Porque ele vai e faz xixi no meu travesseiro. Eu tenho uma gata. É. Frida. Mas gatas são mais independentes, né? Gatos em geral. Mas ela é feroz. Ela é? De vez em quando ela sobe no sofá e me dá um tapa. É sério? Me dá um tapa. Ela disputa espaço com você dentro da sua própria casa. A casa é dela. A casa é dela. A casa é dela. Você é visitante lá, Eterna. Que maravilha. Que maravilha. Eu adoro o bicho. Eu adoro o bicho. Gato, cachorro. E maravilha. Outra coisa lá disso que eu queria levantar pra você.